Oi gente, como vocês estão? Hoje é domingo, 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 domingo. Como vocês estão? Estão tudo certinho? Galera, olha lá, ontem, que dia que foi que eu fiz o bolo, gente? Foi na sexta-feira, né? Que hoje é domingo. Então, aquele bolo lá foi bem legal e teve uma dica que agora eu esqueci de quem, gente. É muita gente, graças a Deus, né? E aí eu recebi uma dica assim, falando Adriano, olha só pra você ver, vivendo e aprendendo. Adriano, quando você for usar o forno elétrico pra bolo, no caso, não usa o tostador, que no caso é o quê? A resistência de cima. Usa apenas o de baixo, porque daí não corre o risco de queimar a parte de cima. Aí eu falei, hum, legal. Só que daí eu vou, tipo assim, eu vou fazer igual eu tava fazendo, né? Eu vou, pra dar aquela alavancada assim no bolo, eu vou fazer o quê? Porque nos primeiros 15 minutos eu uso os dois e depois eu vou lá, desligo de cima, né? E deixo somente o de baixo, porque daí não chega a queimar, não chega nem a ficar dourado na parte de cima. E aí eu aumento um pouco a temperatura, vamos supor, se tá lá a 180 graus, desligo de cima, coloco 200, entendeu? Pra poder manter aquilo lá. Que daí não corre o risco de dar aquela douradinha, mas, sabe, tem que tomar muito cuidado mesmo. Aí arrasou, gente, amei a dica. Outra coisa, ontem eu fiz o cabelo da... Ai, deixa eu já ir fazendo aqui os trens, gente. Porque a gente vai bater num par. Olha só, ontem eu fui, fiz o cabelo da Rosana e eu uso a placa. Eu vou mostrar pra vocês. Essa placa, olha só, na verdade o nome, se eu não tô enganado, gente. Teve alguém que perguntou, ah, você, como que é o nome desse negócio que você lavou o cabelo da sua cliente? Então, na verdade, se eu não tô enganado, galera, o nome disso daqui é calha. Calha pra lavar cabelo em casa, entendeu? Na pia, no tanque, no lavatório, enfim. Então, é super prático isso daqui. Você coloca, olha, aqui no pescoço, tá vendo? Ó, você coloca assim. E aí tem essa... Essa... Como que eu posso falar? Esse cintinho aqui. Daí você encaixa aqui, olha. Tá vendo? E aí tem um velcro. Lógico, ela faz o quê? Ela já tá acostumada, porque eu comprei isso aqui mais pra ela, né? E aí ela põe aqui no queixo. E tem um velcro em algum lugar aqui, gente. Aqui. Ou então a pessoa fica segurando. Né? Porque não pesa. Isso aqui não pesa nada. É super leve. Entendeu? Ou então a pessoa fica aqui assim, ó. Ó. Tá vendo pra mim? Enquanto ela fica lá, ó. Ó. Fica o... Tá dando pra ver? Dá pra lavar certinho. Beleza. Eu não lembro quanto que eu paguei. Faz tempo. E aí... Como aqui a torneira, no caso, ela é quente... Aí vem junto com isso aqui, ó. Vem junto com a sacalha. Vem junto... Essa... Essa... É mangueira, né, gente? Essa mangueirinha aqui, olha. Tá vendo? É que tinha um chuveirinho. Mas aí eu fui e tirei. E vem junto esse trem aqui, olha. Que encaixa perfeitamente aqui, olha. Na tomada. Na tomada. Na torneira. Entendeu? E aí eu lavo aqui na pia porque a torneira é elétrica. Aí teve uma pessoa que perguntou pra mim. Lá no Instagram. Não sei, né, o seu nome, minha linda. Mas eu mostrei lá no Instagram. Não gravei vlog, tá? Só mostrei no Instagram, gente. Me desculpe. Mas é que... Foi bem corrido. Não dava tempo de gravar vlog. Então... Eu tava o tempo inteiro com a mão suja. Daí eu fui lá e só fiz alguns pequenos stories, tá? Mas da próxima vez eu vou combinar com ela direitinho. Porque ela faz duas vezes por ano. Agora no meio do ano e depois lá em dezembro. Aí eu combino com ela se ela concordar. Aí a gente deixa a câmera ligada. E aí eu vou fazendo, vamos conversando. E depois eu indico pra não ficar longão. Mas aí teve uma pessoa. Ah, você lava na pia dos pratos? Sim, depois eu lavo. Entendeu? Por quê? Eu deixo aqui só reservado pra o cabelo dela. Depois eu vou lá, eu lavo a pia normal. Entendeu? Porque não dá pra fazer no tanque. Porque a água é fria, né? E aí é sacanagem, né, gente? Porque eu já não tenho lavatório. Na verdade isso aqui é pra quem não tem lavatório. E outra. Por isso que eu não atendo outros clientes, né? Pessoas assim, novas. Justamente por isso. Porque eu não tenho uma estrutura de salão. Eu tenho aqui apenas um quebra-galho. Então esse daqui é um quebra-galho que vende na perfumaria justamente pra você usar. Então você pode usar no tanque. Se tiver muito calor, claro, você pode levar lá. E lava, encaixa na torneira. E lava lá na água fria. Agora se tiver frio igual tá agora, né? Não tá frio, mas também não tá calor. Não dá pra lavar, né? Com a água fria. Então eu venho e lavo aqui. Sempre foi assim. Né? E não tem esse problema de sujar as coisas. Porque depois eu lavo, né? Vavo, tudo certinho. Então é isso. Tá bom, gente? Porque se não dá uma impressão. Ai, Andrana é porco que não sei o quê. Ai, não é isso, tá? Então tá, gente. Olha, o dia tá lindo. Mas segundo previsão. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha lá, ó. O dia tá bem legal. Tá bem ensolarado. Agora nesse momento são... Deixa eu ver que hora que é. 11h37. Mais lá que tá ali na frente com o Zinco Rex tomando sol. Eu vou só lavar essa lucinha aqui. Passar um paninho ali no fogão. E depois a gente vai fazer um almoço super rápido. Hoje a gente acordou um pouco tarde. Porque a semana inteira a gente tá acordando cedo. E deixa eu falar também outra coisa. Que eu mostrei lá nos stories. E algumas pessoas perguntaram o que aconteceu no seu pulso, né? No seu punho. Então eu acredito que seja, gente. Por digitar bastante. E também... Como que fala? Mexer muito no mouse. Antes eu só fazia isso quando eu tava fazendo a live à noite. Né? Lá no outro canal. Então era somente à noite. E muito... De vez em quando um vídeo ou outro lá. Mas era muito... Às vezes nem todo dia. Agora não. Já tem um mês que eu tô fazendo ao meio-dia e à noite. Então eu já começo lá umas nove e meia. Mexer com o computador. Paro lá. Meio-dia. É uma hora. Uma e pouco da tarde. Então imagina. Nove e meia. Dez e meia. Onze e meia. Meio-dia e meio. Quatro horas e pouquinho mexendo sem parar. Né? Direto no computador. Digitando e mexendo no mouse. Aí depois dou um intervalinho. Depois eu volto novamente. Três e meia. E começo tudo de novo. E é assim. Todo dia. Então agora eu sei. Quem trabalha com mouse, né? Com computador. O que sente. Né? Então eu tô sentindo o quê? Uma fisgadinha. Uma dorzinha. Que assim, olha. Sabe? Bem sensível. E bem fraco. Assim. Eu não consigo ter apoio. E aí... Mas é por movimentos repetitivos, né? Por isso que eu comprei aquele... Eu não quero ficar tomando um anti-inflamatório e tudo. E eu fui e comprei aquela munhequeira. Eu comprei uma que é um elástico. Mas aquilo eu até mostrei nos stories também. Tava me incomodando. Parecia que tava apertando. Garroteando aqui, sabe? E aí... E outra. Eu não sentia isso aqui, ó. Firme. Aí eu fui lá e comprei aquele outro. Que pelo menos ele deixa o braço um pouco mais imóvel, né? Então eu vou só lavar aqui. Fazer o que eu tenho que fazer. Depois eu vou pôr de novo. Que tá um pouquinho doendo aqui, ó. Mas nada que seja do outro mundo. É uma questão só de adaptação. Depois a pessoa se acostuma. E pronto. Acabou. Né? Isso? E já vai escrevendo aí, gente. O que vocês fizeram. Porque eu vou postar esse vídeo mais tarde, né? No caso, lá com umas 16. 17 horas. E aí vocês já vão escrevendo. Fala aí como que foi o domingo de vocês, tá? Como que foi o almoço. Se vocês comerem em casa. E aí eu vou fazendo aqui o trem. E daqui a pouco a gente continua conversar mais um pouco. Né, Requinho? Olha quem apareceu aqui, gente. Requinho! Requinho, meu filho. Dá a patinha pro papai. Ó, gente. Presta atenção. Dá a patinha pro papai. Ó, meu Deus do céu. Você não quer mais tomar sol, meu filho? Não. Por que você... Você cansou do sol? Cansou do sol? O papai tá lá na frente de Guzim. Que foi? Você cansou? Então dá a patinha pro papai. Olha lá. Que coisa mais bonita. Dá um oi pro povo. Fala oi, povo. Oi, eu sou o Rex. O papai chama eu de Rexono. Porque eu vivo assim, ó. Com sono. Né, Rex? Olha lá. Então dá a patinha pro papai. Bonitinho. Apertar essa bocheça é sua. Apertar essa bocheça que eu amo. Tipo, samba, meu Deus do céu. Apertar. Apertar assim. Como que a gente faz? Como que a gente faz? Então dá. Olha lá. Olha quem que vai aparecer. Olha lá. Já deu a patinha. Olha quem vai aparecer ali. Oi! Olha lá. O que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer, filho? Gente, olha só. Já é a segunda vez que eu compro o Sif. E dessa vez eu comprei. Eu não achei, gente. Ainda tem um pouquinho do... Daquele... Desse X14. Mas eu não achei no mercado lá. Não sei o que acontece. Mas enfim. Aí eu comprei esse Sif ultra rápido. Teve alguém que indicou pra mim pra vidros. Olha lá. Tá vendo? E realmente é muito bom. A gente acaba passando aqui na mesa. Porque ele é vidro. Então fica limpinho também. Lógico. Tem os vidros da porta, janela. Muito legal. Gente, obrigado pra quem indicou. Tá bom? Muito bacana mesmo. Né? Arrasou. Mas esse Sif aqui, gente... É... Desengordurante. É maravilhoso. Isso quer dizer o cheirinho. Né? Que tem um cheirinho bem agradável mesmo. E aí, por fim... Eu tinha falado lá na live, né? Que talvez se desse eu ia fazer o quê hoje? Eu ia fazer lá o nhoque de arroz. Mas, gente... A gente acordou tarde. A gente acordou era... 10h40. Ai, minha nossa senhora. 10h40? Mas não é, né? Semana inteira a gente acorda cedo. Uma nova chega do serviço. E é aquela correria. Então, aí hoje, pelo menos, a gente... Ontem eu tava assistindo o filme, aquele Halloween... Ai, gente. Deus me livre, guarde. O filme que é aquele Halloween 2018. Misericórdia. Triste, de ruim. Eu falei, nossa. Eu nem consegui assistir tudo, porque realmente é muito chato. Não sei se você já viu, mas muito, muito, muito chato. Falei, ai, não. Muda esse trem. Aí eu dormi. Não vi mais nada. Aí, quando eu fui ver, já... Acho que era 1h e pouco da manhã, a gente já foi pra cama. E lá, meu filho fez assim... Pum! Dormi. E aí, nós fomos ontem na minha mãe. A missura de hoje é a missura de ontem. Costelinha assada. Alguém quer? Assada e desfiada. Vamos. Eu ia falar uma coisa esquecida. Sim. E aí, eu preciso comprar a tinta e os puxadores pra esse negócio. E eu esqueço, gente. É sério. Eu só lembro da boa. Quando eu venho aqui pra frente, assim, ó. Aí eu, ó. Aí eu fico parado aqui. Fico olhando, sabe? Fico, ai, meu Deus. Eu preciso comprar. E é uma coisa tão simples, né? Mas, olha, de verdade. Com essa correria toda agora que eu tô tendo, gente. Durante semana. Sobra muito pouco tempo. Por isso que eu sempre falo, assim, sabe? Que eu gostaria de um dia que fosse mais longo. Sabe? Bem mais longo. Que tivesse mais horas. Pra mim poder dar conta de fazer tudo que eu gostaria de fazer. Não sei se isso acontece com vocês, mas comigo acontece muito, sabe? E eu, 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 toda vez que eu gravo vídeo, gente, eu sempre esqueço. Ao invés de eu colocar a câmera ali, pra poder dar uma minizada aqui no luxo da pessoa. Porque a pessoa tá com o bucho, né? Ó. Aí eu tenho que puxar. Puxa a direita. Aí não vai, né, gente? Mas, assim, ao invés de eu colocar a bonitinha, eu fico com aquele, né? Aquela, como que fala, gente? Aquele volume. Aquele excesso, né? Aqui em cima. Que eu fico de perfil. Mas tá bom. Aí eu falo assim, da próxima vez eu não vou fazer isso. Eu vou gravar com a câmera sempre de frente pra mim. Mas eu não posso também, né, gente? Aquela coisa, né? Eu não posso esconder e negar, né? Quem eu sou. Né? E como eu tô. Uai. Se for ver, eu, 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 eu posso. Igual, ah, igual aquele dia lá, que eu fiz o bolo. Gente, eu comi um pedacinho. Deixei o outro pedacinho, do mesmo pedaço da fatia que eu comi, que eu comi, ao vivo. E só fui comer depois. Entendeu? Então, assim, nossa, se for ver, você fica comendo toda hora, assim, no, no, eu não como. Mas, é aquilo que a gente já falou milhões de vezes, né? Também pelo meu problema de hipotiroidismo, metabolismo mais lento. E eu falei pra vocês, gente, o resultado dos exames que eu fiz. Que eu fui lá, graças a Deus, não falei, né? Graças a Deus eu fui lá e... Nossa, eu tô tão alto, eu não tô, não. Nossa, eu tenho tanto espaço ainda pra mim ficar dentro desse negócio. Por que que eu não tô dentro do vídeo? Agora sim, né? Eu tô assim, ó. Oi, gente. E aí, galera, olha só. Eu fui ir apagar pra mim poder apenas mostrar o resultado do exame. Lembra? Que daí eu fui lá no Pochim, aí tava tudo morando, tudo. Então, aí eu falei, ah, vou apagar. Daí, eu gravei a minha colega, minha amiga, lá do hospital, a Shirley. Obrigado, Shirley, mais uma vez. Ela foi lá e falou, você vai pagar só pra isso? Manda o exame pra mim que eu mostro pro médico. Tanto amigo nosso, né? Quanto os médicos. É que eu não tô mais lá, né, gente? Então, jamais que eu vou incomodar os outros. Daí, ela foi, mandei pelo celular os exames, assim, o resultado. E ela foi e mostrou pra o médico. Daí, ela contou tudo, expliquei tudo certinho. Aí, ele falou assim, que não precisava mudar a quantidade de microgramas que eu tomo, que é 88 do Purã. E que tá tudo dentro da normalidade. Lógico que tá assim, sabe? Ó, é daí pra baixo, tá? Então, mas graças a Deus não tem nada assim alterado. Graças a Deus. Menos mal, né, gente? Colesterol. Eu não sei se é assim que pronuncia triglicérides. Próstata. Quem mais? Glicemia. Graças a Deus, sabe? Ou hemograma. Então, o que realmente sempre dá muito alterado mesmo. Muito alterado, porque eu digo assim, acima do normal. É da tireoide, né? Porque daí tem o problema da tireoide. E aí acaba que a tireoide acaba alterando os outros. Mas por conta dela, entendeu? Por isso que tá normal. Justamente porque se não tivesse a tireoide, problema da tireoide. E se os outros tivessem alterados, aí sim seria problema dos outros. Mas é bom a gente não levar muito em consideração isso e tomar bastante cuidado mesmo, né? E aí, meu amor, você tá aí aprontando o quê? Eu tô fazendo aquele tradicional macarrão com carne moída. É, gente. Porque hoje é domingo. Domingo, domingo. É, ó. O macarrão tá aqui. Tem vinho aí. Vocês querem um copo? Quer. Você viu da matassa de vinho? Quer. Olha, gente. Mais uma vez. Eu não sei se eu falei, ó. O dia tá lindo. Mostrei, né? Maravilhoso. Por mais dias assim. Gente, mas olha, segundo a previsão do tempo, pois é, segundo a previsão do tempo, diz que vai mudar a temperatura. Aqui no celular, aquela previsão do tempo do celular, fala o seguinte, que lá pra quarta ou é quinta-feira, se eu não tô enganado, gente, tá vindo uma onda muito... E o pior é que eu li mesmo lá no site do Climatempo. Tá vindo uma onda muito forte de frio. Olha isso. Uma onda muito forte de frio e que vai derrubar mesmo as temperaturas aqui no Sul, Centro-Oeste e Sudeste. Eu vou lá comprar queijo. Ah, queijo! Vou comprar queijo ralado na feira. Vou aproveitar que tem feira hoje. Não vou. Olha lá. Não tem feira, mas... Nem de mim. Eu acho que já fechou. Fechou nada. Ainda dá. Já vem. Então, gente, tá bom. Vai deixar. Aí o que acontece? Tá dizendo assim que sábado que vem, a temperatura aqui na nossa cidade, a máxima não vai passar de 11 graus. Eu falei assim, tem que ser, gente. Porque, olha, presta atenção. Como que pode... Deixa eu colocar aqui, gente, pra mim poder não ficar segurando com essa coisa aqui. Como que pode o inverno... Porque é inverno que eu entenda... Não, mas assim... É que a gente tá sob o efeito do el ninho. Entendeu? Mas... Como que eu falo? Inverno é inverno, né, gente? Então, pelo amor de Deus, tem que ter frio, né? Tem feito friozinho muito pouco à noite. E, de madrugada, assim, e no comecinho do dia. Depois já esquenta e fica verão. Literalmente verão, gente. Então, tem que entrar, pelo menos, umas duas ondas de frio, né? Pra gente sentir que é verão. Então, aí, tá falando que a partir de quarta e quinta-feira já começa a cair a temperatura, porque vai chover bastante também. E aí, por conta disso, vai cair a temperatura. E, aí, no sábado vai tá bem frio. Não sei se vai se confirmar. Então, é melhor colocar os dois pra cá, pra você abrir lá. E aí, o que acontece? Vamos aguardar. Eu vou mostrando pra vocês. Eu sei que no sul tá bem frio, né? Lá no sul do país, essa semana fez bastante frio. Enquanto que aqui, não, gente. Teve esses dias atrás aí, eu acho que uns 15 dias atrás. Chegou a fazer, eu acho que uns dois dias de bastante frio. Mas não muito frio. Assim, como que tá prometendo agora dessa vez, né? De 11 graus a máxima, mínima 5 graus. Então, o que acontece? Eu vou aproveitar, que ainda hoje é domingo. Aí tem segunda e terça, que parece que ainda vai estar a temperatura um pouco lá, com seus 27. Olha isso, gente. Aqui já se viu o inverno. 27 graus, 28 graus. 29 fez ontem, se eu não me engano. Então, é a temperatura de verão, né? E aí, eu vou aproveitar pra lavar lençol, quero lavar mantinha, vou aproveitar pra fazer isso hoje. Já vou colocar mantinha pra lavar, porque o céu tem no caminho pra vocês viram, né? Quero aproveitar pra fazer tudo isso daí, né? Pra quando chegar o final de semana que vem, pelo menos lá pra quinta-feira. E ó, sábado que vem tem, se Deus quiser fofoca na madruga, friozinho, hein? E se pelo confirmar a mesma temperatura, é gelar. É, a ingresa. Aí, gente, a ingresa do macarrão do amor. Finalizando o macarrão. Ele foi lá comprar, não tinha mais feira, né, meu amor? Foi lá, comprei a azeitona. Tinha. Ó, comprei no mercado, ó. Comprei a azeitona. Ó, né? Já coloquei a azeitoninha sem caroço. Agora vou deixar esquentar mais um pouquinho. Eu gosto de macarrão, bem molhadinho. É, minha mãe também. Nada de macarrão seco, né? Bem molhadinho. Bem molhadinho. Aí a gente finaliza com cheiro verde. Aqui é tudo de bom também, tá? Não pode faltar em casa. Ó. É, tem um outro fechadinho lá. Olha, gente, ó. Esse aqui já acabou, a gente pincha por isso. Isso aí. Ó. E a música? A música, acho que não tá pegando muito, não. A gente conversando aqui, ela fica lá em terceiro e quinto plano. Ó, sim. Tomara, né? Vamos fazer o teste. Tomara, tomara. Então vamos falar mais alto. Vamos abafar. É pra abafar a música, gente. É. Aí, ó. Arrasou. Tá ótimo. Joga o queijo pra derreter. Segura, pinão. Vamos lá salpicar o queijo. Ai, meu nosso. Olha lá, e quem vai querer? Gente, hoje já é o último dia de junho, meu amor? É, então. Hoje é dia 30? É. Já vamos com o mundo, rei. Ó, tampa. E deixa ali um pouquinho, né? Arrasou. Arrasou. Gente, mas é sério mesmo. O mês voou, né? Voa. Não, o mês de junho, eu acho assim, de um dos meses, igual janeiro, eu acho que passa muito rápido. Junho também, eu acho que... Por quê? Por causa das festas juninas, né, gente? Eu acho que acaba passando... A gente tá correndo muito. É, bastante, gente. É. É verdade. Muita coisa. Uma correria só. Semana voa. Semana voa. Quando eu começo na segunda-feira lá com os bafos, as fofoca, quando eu vejo já tá na metade da semana, quando eu vejo já acabou a semana, eu não sei se pra vocês vocês têm a mesma sensação, mas a minha sensação é que tá passando muito rápido. Mas tá bom, gente. Eu vou finalizar aqui agora o nosso vlog, tá? Esse nosso vloguinho. Vlogão, né? Na verdade, de domingo, batendo um papinho com vocês. Né, meu amor? E é isso aí, gente. Olha, eu desejo a todos um excelente finalzinho de domingo, uma ótima semana, tá bom? Uma abençoada. E a gente se vê com certeza nos próximos vídeos, próximas lives aqui. E também eu convido vocês, quem ainda não conhece o outro canal, deu o que falar. Olha isso, gente. Oi! O outro canal deu o que falar, que é de fofoca. Mas olha, gente. Tanto o que falar, hein? Não é uma fofoca, assim, falar mal da vida dos outros, tá? Quem tá lá sabe que não é isso que acontece. A gente comenta os assuntos e tenta entender, tenta espelhar um pouco a nossa vida, sabe? A nossa experiência com as experiências dos artistas, que não muda nada. A única diferença deles pra gente é que nós não somos famosos, assim, igual eles. Somos pessoas comuns, mas os problemas são os mesmos. Então, é legal, gente. Quem quiser participar, vai lá e deu o que falar. Procura aí, canal deu o que falar. Aí você vai lá, se gostar, se inscreva. Você pode comentar. Pode comentar. Você participa ao vivo. Na hora do almoço, você manda a foto do seu almoço. Ainda dá pra mandar o seu papá também pra nós vir. É! E também, gente, toda quinta-feira tem o hashtag TBT. O que é isso, Adriano? O hashtag TBT é aquilo que o pessoal faz no Instagram, nas redes sociais, toda quinta-feira. E também no programa da Fátima Bernardes. Ela coloca lá a hashtag TBT, que são fotos antigas. Muita gente tá participando. Eu tô muito feliz, de verdade. E aí, lá no outro canal, gente, tem lá... Oi! Manda lá a sua foto pra gente conhecer você. É, não precisa ficar com vergonha, tá, gente? Todo mundo é de casa, todo mundo é família, todo mundo pode chegar, tá? E aí, como que fala? Lá, no outro canal, tem live de segunda ao vivo, tá, gente? De segunda a sexta-feira, ao meio-dia, horário de Brasília, ao meio-dia e também às 19h. Então, são 10 lives na semana, ou seja, de segunda a sexta. Esta semana, excepcionalmente, nós temos o quê? O quê, o quê, o quê? O quê? Fofoca na madruga, se Deus quiser, no próximo sábado, tá? Às 22h. E é muita fofoca, muita brincadeira, aquele momento de playground mesmo, sabe? Recreio nosso, tá? Então, quem quiser participar, vai lá e participe. Quem quiser me seguir também lá no Instagram, é... Adriano Tavares Oficial, Adriano Tavares Oficial. E eu fiz um site, estou fazendo um site, lá no... É, Vix, Vix, Mix, é uma coisa assim, gente, pra poder facilitar pros links das fofocas, dos sites das fofocas, porque muita gente não tem Facebook. Então, eu tô tentando achar uma maneira de facilitar pras pessoas irem pro site sem precisar logar a Facebook. Tem muita gente que não tem, ou tinha, e não tem mais. Então, pra facilitar, é isso daí que eu tô tentando fazer. Vou ver se eu concluo hoje esse site. É bem simples, é só um blog, na verdade. É só pra colocar os links lá, tá bom? Então, beijo, gente. Se gostou desse nosso bate-papo hoje de domingo, curta, compartilha. Chegou, gostou, se inscreva. E não esquece de ativar o sininho pra receber as notificações. Lembrando que o sininho agora, o YouTube tá disponibilizando assim. Se você não é inscrito ainda, ou é inscrito e não ativou o sininho, quando você ativar o sininho, vai aparecer três opções. A de cima é receber todas as notificações, do meio é personalizada, e de baixo, nenhuma notificação. Se você gosta do canal, gente, e quiser receber todas, clica em todas, né, meu amor? E mesmo assim, às vezes, pode falhar a notificação. Então, se você quiser, vira e mexe, vem pra cá, vê se tem vídeo novo. E também, fora isso, quando não tiver vídeo novo, pode fazer um tour, né, meu amor? Faça um tour! Aí eu fico tão feliz! Tem um monte de vídeo aí pra você ver, distrair a sua cabeça. É verdade, gente. É legal. É. Então tá bom, olha, e nunca se esqueça, você é capaz e tem valor. Um forte abraço bem grande no coração. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo! Beijo, meu amor! Beijo, um queijo! Beijo!